A CIDADE NO BRASIL 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 amigos que agradeciam aquilo que eu tinha passado de valor. Até hoje eu encontro, Celso, várias pessoas, além de você que foi aluno do papai, várias pessoas, né? O meu sogro mesmo, Viola, foi aluno do papai. Então, isso aí é uma maravilha. Então, quando a gente encontra, fala, nossa, o professor Lante, cara, aquele bom homem, foi um excelente professor. Ele que, se não fosse ele, eu não teria virado para virar hoje. Isso aí são grandes médicos em Berlândia, engenheiros, advogados e várias outras pessoas, né? E você, está cozinhando comida italiana aqui? Ah, demais, Celso. Isso aí, a cozinha sábado e domingo é minha. E o que você é nota 10? Nossa, nota 10 na cozinha italiana? Ah, além da pizza, né? Porque eu faço uma pizza excelente, porque eu faço os molhos em casa, faço a massa em casa, né? Também faço uns pães italianos recheados com linguiça, que minha avó fazia, faço as... as sopressata, que isso aqui começa a fazer agora em julho. O que é isso? Sopressata é um embutido italiano que meus pais faziam no inverno, né? Porque na Itália eles faziam no inverno também lá. Mas aqui, o inverno lá é bem, mas gelado, né? Porque na época o pessoal não usava geladeira. E essa eu faço no inverno, né? Mas agora a comida mesmo que eu faço, porque eu sou especialista, é o parpadele. Parpadele eu faço ao sugo lá, eu fico espetado. A massa toda feita em casa, a receita da minha avó. Então, tipo, tá passando de pai pra filho. Essa é a excelência. Eu que adoro um tomate, você acha que é justo chamar esse tomate que a gente compra por aqui de italiano? Não, ele tá muito longe. O pomodoro, o velho pomodoro italiano é diverso, capítulo? É diferente, porque o jeito dele, o sol, é tudo, a polpa dele é diferente. O nosso tomate ele é muito aguado. Então, eu não consigo produzir o molho realmente do jeito que é o molho que manda italiano lá, da Itália. Mas eu faço igual, dá pra enganar. Flávio, você sente a presença da Itália aqui em Uberlândia? Eu sei, eu sinto, por exemplo, um dos exemplos aqui é a Família Glosar, né? Com restaurante que representa o nosso bem aqui. Tem uma ótima comida, uns bons vinhos. E eu acho que o que a gente precisava ter mais aqui em Uberlândia seria, assim, uma associação. O tipo já tentado fazer o círculo italiano, eu até fiquei faltoso em Nui, sabe? Mas eu acho que tem que ter mais umas festas, para unir as famílias, as gerações novas que não estão conhecendo, as tradições italianas não podem ser perdidas. Então, o que eu penso é que nós poderíamos ter mais, vamos dizer, união entre os italianos aqui. Os italianos e o berlandês. Os italianos e o berlandês, é, os italianos e o berlandês, para nós fazermos, unirmos, né? Nós temos vários amigos aqui, né? Da minha idade, né? Que nós poderíamos unir. Eu sou um parceiro que, a hora que quiser me convidar, eu faço parte na hora do grupo, para a gente alavancar essa cultura italiana aqui novamente na cidade. O Flávio, você costuma receber italiano mesmo, P.O. de origem, na sua casa, né? O que é que eles gostam? O que é que eles ficam? Aí chama a atenção deles aqui em o berlandês. Celso, é a primeira vez que meus familiares vieram aqui no Brasil, eles vieram, eles nunca tinham saído da Itália, tinha que ter uma base, né? Aí, meu pai, meu pai, convidou eles para vir passar a lua de mel no Brasil, em 93. Meu pai esteve lá, também, na década de 90, antes do casamento, e convidou, inclusive meu pai deu de presente para eles a viagem para o Brasil. Eles vieram para o Brasil, e eu peguei eles no Rio de Janeiro, e vim descendo o litoral e tal, para conhecer a costa brasileira, né? Isso em 93, né? Desceram o Rio, Ilha Bela, enfim, litoral, passando ali em Santos, e subia em imigrantes ali. Viemos para São Paulo, conheciam São Paulo, ficava de boca aberta, e chegamos em Berlândia. Berlândia, realmente, eles não tinham noção que o Berlândia, em 93, fosse aquela punjante cidade, mas, como sempre foi, né? O que eles mais gostaram em Berlândia, foi o praia-clube. Mas, eles não queriam sair da praia. piscina, piscina e praia-clube, né? Então, mas o praia também foi fundado por um italiano, não é? Não, não, não é? Esse cara é maravilhado com o praia, né? Ele mesmo na pousada também, do Rio Quente, adorado, nunca tinha visto rio de água quente. É isso aí, Celso. Claro, mas muito obrigado, obrigado aí por relembrar bons momentos. Eu, quando falo do seu pai, é uma pessoa muito querida, né? E toda a família, né? Muito obrigado. Obrigado a você por termos convidado, né? E ter contribuído alguma coisinha pra cultura italiana do Berlândia. E não esqueci do pastel de bacalhau. Não, esse aí tá marcado, hein? Só não é igual da sua mãe, da dona Caciú. Mas não tem importância. Se chegar perto, já tá bom. Então tá bom, hein? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.